9, 9, 11, 14, 43, 9, 9, 11, 14, 43, hora das mensagens antes de ir embora, mande a sua mensagem de onde que você é, qual cidade, qual bairro, que eu vou ler aqui, um abraço para o seu Valmir do Penha, seu Valmir do Penha, um abraço para o senhor querido estar assistindo o Balanço Geral, seu Valmir do bairro Penha, governador Valadares. Vamos aqui comigo no telão, primeira mensagem, boa tarde Guerreiro Saulo, sou Jefferson André e sou seu fã, olha o Jefferson aí, Deus te abençoe, Deus abençoe você Jefferson André, estamos ligados aqui na Niterói Valadares, no bairro Atalaia, parabéns para você Jefferson André, olha só, ele mandou a mensagem no dia que nós falamos do Gael, o Jefferson André, um abraço para você Jefferson, obrigado pelo seu carinho, pela sua consistência, e pela sua consideração e por assistir o Balanço Geral, obrigado pela sua audiência querido, próxima mensagem, boa tarde Saulo, que Deus te abençoe sempre, obrigado, manda um abraço para mim, sou a Laís de Nanuki, Laís de Nanuki no Vale do Mucuri, um abraço para você, obrigado pelo carinho da audiência, não só da Laís como todos de Nanuki no Vale do Mucuri, próxima mensagem, olha ele aí, Saulo, beleza, beleza, Marciano do Bom Jardim, em Patinga, Saulo, eu estou bonito na foto, mas é claro que está, você está bonito na foto também, obrigado Marciano de Patinga, do Bom Jardim, ora por mim Marciano, obrigado, bom, bom trabalho para você, viu Marciano, próxima mensagem, Boa tarde Saulo, sou a Angélica do Carapina, mando um abraço para minha família que mora em Timóteo, para o meu esposo Rogério, e para os meus filhos Rainara e Samuel, Angélica do Carapina, para a família dela que mora em Timóteo, um abraço, e para o marido dela, o Rogério, e para os filhos Rainara e Samuel, que estão assistindo o Balanço Geral, Obrigado Angélica, obrigado a toda a família dela de Timóteo, ao esposo e aos filhos dela que estão aqui na foto, próxima. Boa tarde Saulo, que Deus abençoe você e sua equipe, um abraço daqui de Belo Horizonte, seu José Pereira, já sei, José Pereira de Virgolândia, que mora em Belo Horizonte, seu José Pereira, obrigado pelo carinho da audiência, próxima. Boa tarde Saulo, um ótimo programa, vejo todos os dias, aqui é o Tião do Santa Rita, em Governador Valadares, sou seu fã, número um, obrigado seu Tião, obrigado pelo carinho, viu querido, Deus abençoe a sua vida, obrigado pela audiência que o senhor sempre nos dá, que não só a mim, mas como também ao Nicomedes, feliz que está retornando na sexta-feira, volta Nicomedes, próxima. Olha ela aí, boa tarde amigos da TV Leste, estou aqui no bairro Vila Isa, ligadinha nas notícias, um abraço para todos vocês que fazem um excelente trabalho, especialmente para todos nós de Valadares. Saulo, um abraço, que Deus abençoe você e toda essa equipe abençoada, minha mãe do coração, Elisete Santos e a Débora, um abraço para a senhora, para a Débora, para a dona Marlene, para a Margarete, para o Zé Alves, para o Elias, para o Lucas, para a Michelle e para o Gaúcho. Dona Elisete Santos, minha mãe do coração, um abraço para a senhora, um beijo no seu coração, ligadinhos, um abraço para todos os funcionários aí da pousada e do restaurante, que Deus abençoe a todos que estão assistindo o Balanço Geral, obrigado. Próxima mensagem. Boa tarde, Saulo, sou Fabrício do Vila Bretas, manda um abraço para mim, estou aqui assistindo Fabrício do Vila Bretas, um abraço para você, Fabrício do Vila Bretas, em Governador Valadares. Próxima. Boa tarde, Saulo, Aelton do Bairro Granduquesa, esse programa a cada dia que passa fica mais legal, temos todos os tipos de comunicação, informação, entretenimento, parabéns a toda a equipe do Balanço Geral, quem escreveu, quem disse foi o Aelton do Bairro Granduquesa, obrigado Aelton do Granduquesa pelo carinho da audiência, Deus te abençoe meu amigo.